Agora falando em dicas imobiliárias, você já acessou o site da Imobiliária Plantar? Se não, já está aparecendo aí na sua tela, acesse, confira as novidades, mesmo que você não está pensando por agora em trocar de imóvel, em adquirir imóvel, enfim. Mas acesse, às vezes tem sempre uma ótima oferta no site da Plantar, e principalmente vindo aqui negociar com o Michael que já está aqui e vai dar ótimas dicas. Hoje nós vamos falar sobre um residencial aqui em Laguna e também uma casa em Capivari de Baixo. É isso mesmo, né? Nós temos hoje um imóvel, um apartamento, edifício de Minas Gerais Corais, que fica ali localizado na rua Santa Rosa de Lima, bem próximo à Praça do Viva, um ótimo lugar, o pessoal procura bastante. O prazer tem três partes, também tem uma dependência de empregada, sacada com churrasqueiro, um amplo imóvel, o imóvel também vem todo imobiliado, tem uma vaga de garagem, tem um elevador. A localização é perfeita, alguém procura essa localização no Mar Grosso, né? Temos esse ótimo imóvel para você que quer adquirir um imóvel em Laguna, começar a ir, de repente, vir morar, vir passar o verão com a família. A gente sempre indica, então, perto da Praça do Vila, para que melhor, né? Com certeza. Aproveitar o marzão ali bem na frente, melhor ponto aqui do Mar Grosso, mais procurado. E tem também uma casa em Capivari de Baixo, né? Casa em Capivari, né? Como a gente sempre fala, a gente trabalha em toda a região da Murel, próximo à Laguna, né? Tubarão, Capivari. Então, nós temos um imóvel hoje em Capivari de Baixo, bem no centro de Capivari. Um ótimo imóvel, uma casa recém-construída faz três anos, né? E é casa nova, ela tem piscina, né? Portão eletrônico. Mas é muito boa, tem três quartos, tem uma suíte, né? Com sacadas, duas quartos com sacadas. Todo imobiliado também, ótima localização, bem no centro, bem no próximo ao posto. Capivari é uma cidade calma, em geral, e principalmente o centro é perto de tudo. Falo isso com propriedade, porque eu moro lá, tá, gente? Com certeza. Mas é uma ótima casa, quem quer morar bem em Capivari, né? Uma casa muito boa, uma casa de alto padrão, né? Que vem toda imobiliada e temos um ótimo preço. De repente, a pessoa quer investir em Capivari ou até mesmo morar, de repente, a gente está se aposentando, né? Aí a gente está... Com piscina, toda imobiliada, pra não se incomodar mais, né? Gás pra dois carros, é muito boa, muito boa a calçada, né? Um lugar muito tranquilo, como você mesmo falou. Perto de tudo, perto de Tubarão, que é o grande centro, a gente sabe, né? E perto das praias de Aguaruna, de Labona, de tudo, né? É verdade, é verdade. Ótimo imobiliado que estamos lá. Que bom. Essa é uma opção muito boa pra você que quer adquirir um imóvel. É isso aí. Muito obrigada, Michael. Acesse aí, então, correndo o site da Imobiliária Plantar, ou entre em contato com alguns dos telefones que estão aparecendo aí na sua tela. E fale já com o Michael aqui, venha conhecer o Michael da Imobiliária Plantar, né, Michael? Obrigada. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a história aí do centro histórico aqui de Laguna. A gente falou sobre arquitetura. Tiago Laurinho, já agradeço a presença dele aqui. Mas tem uma ótima notícia. O Tiago continua com a gente pro próximo programa. É isso aí. Quando ele vem, eu sempre falo, rende muito. Ele sabe muita coisa. E a gente vai continuar conversando com ele, dessa vez explorando outra área aqui do centro histórico, beleza? Então, não desliga a televisão. Continua ligadinho na Unisul TV. E depois a gente se encontra com um novo Laguna Encantos o ano todo, com novas histórias aqui do centro histórico de Laguna. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal